Tô sem paciência pra ouvir você falando Vou sair fora, tô se jogando Quanto mais cê fala mais a conta tá aumentando Não se toca, segue os planos Que eu não vou ficar De papo furado pra depois você pedir desculpa Vai ter que aturar Suas amigas em cima da garopa empinando a ponta Que eu não vou ficar De papo furado pra depois você pedir desculpa Vai ter que aturar Suas amigas em cima da garopa empinando a ponta Que é festinha que fala, né? Então se prepara que o pai vai virar alguém da cachorrada Convoca só as pipa voada Que hoje vai ser farra Que é festinha que fala, né? Então se prepara que o pai vai virar alguém da cachorrada Convoca só as pipa voada Que hoje vai ser farra Que é festinha que fala, né? Então se prepara que o pai vai virar alguém da cachorrada Convoca só as pipa voada Que hoje vai ser farra Tô sem paciência pra ouvir você falando Vou sair fora, tô se jogando Quanto mais cê fala mais a conta tá aumentando Não se toca, segue os planos Que eu não vou ficar De papo furado pra depois você pedir desculpa Vai ter que aturar Suas amigas em cima da garopa empinando a ponta Que eu não vou ficar De papo furado pra depois você pedir desculpa Vai ter que aturar Suas amigas em cima da garopa empinando a ponta Que é festinha que fala, né? Então se prepara que o pai vai virar alguém da cachorrada Convoca só as pipa voada Que hoje vai ser farra Que é festinha que fala, né? Então se prepara que o pai vai virar alguém da cachorrada Convoca só as pipa voada Que hoje vai ser farra Que é festinha que fala, né? Então se prepara que o pai vai virar alguém da cachorrada Convoca só as pipa voada Que hoje vai ser farra Esse, sem maldade Pra quem não conhece É o Anderson Sábio O bigode grosso Então pega a fita Moleque tá estourado, viado É o Anderson Sábio